O Noura também é muito tranquilo, o Noura sabe que o Torzinho é forte, mas ele não é assustado, tá ligado? Mas tem que respeitar, porque se ir de bocão, toma, tá ligado? O Torzinho dá só na cara. É que ele viu que caiu? Aham. Vou ler dar a fitoninha aí. É, vou deixar só na visão do Noura, porque depois dá pra ver pela visão do Torzinho, tá ligado? A gente consegue ver depois. E o Noura, como ele não tá em live, eu vou deixar na tela dele pra vocês pegarem as duas visões. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Hummm. Uf, pô. Matei o ombro, matei o pd. Ótimo. Tem quatro aí, não. Cê tem uma mulher que fica. Contou? Não precisa jogar de moco não Contou, contou Ficou com 57 de HP, não curou, não conseguiu curar O que eu acho que o Noda poderia fazer pra conseguir Era tentar dar mais face, tá ligado? Ele tá indo só no capa É bom Mas é aquela coisa, né Caramba 34 de vida Tá bem parelho, galera Não tá nada Contou agora, quer que eu multe? Não, 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 tô tranquilo, só não vou passar info, tá ligado? De quanto tá meado Vai embora, vai embora Vou abrir a aposta, tropa Vou abrir a aposta Vou abrir a aposta, rapidão Vai, 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 vai Façam suas apostas Turzinho Nodaquim Vai ser o grande ganhador Ó Vou criar aqui Mas, ó, eu só Eu só vou manter essa aposta se vocês apostarem muito Mano A verdade é a doutora é muito apelosa A verdade é a doutora é muito apelosa A verdade é a doutora é muito apelosa A gente saiu Tô em live, B Galera, eu vou deixar a aposta rolando Não dá, B, não dá Por durante 10 minutos, beleza? 10 minutos o tempo da aposta Tur vs Noda Não, 10 minutos vai ficar roubado demais Vai ter a gente roubando Aí, tropa, agora sim aposta Eita A mira do Nodaquim A mira do... Do Tupi que é na cabeça Só que não trago Não quero mais, mano Não é muito bom, mano Eu sou x1, mano Eu sou muito nervoso, filho Eu sou muito nervoso, mano Eu não consigo jogar tipo x1, tranquilo, tá ligado? Porque é um contra um, mano Enfiar esse bagulho, eu jogo mó de boa, mano Mas x1 vai te ter como não Pai Eu vou procurar por um bingo Pai 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 Eu sou nervoso, né? Pai Um Pai 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 Eu sou nervoso, ainda não Eu vou concordar Por favor, não, por favor Galera, digita aí, tropa, digita aí Quem vocês acham que vai ganhar? Vai digitando, vai digitando Dois minutos pra fechar a aposta, hein Ó, tropinha, Noda já puxou dois dozão Turzinho tá como? Duas doze também, o pau quebrando Colete dois, Noda tá de colete três Já avançou, tá só respeitando Pá, naquela distância boa Puxando na desert, tropa Pô, não quero ir pra doze, mano Tem que ir pra doze Vai, turzinho, vai, vai pra cima dele Eita, já puxou um peitão de Diaga do deserto tá indo pra cima, tropa Gelo na cara Essa é a hora que o adversário já, ó, vai crescer, vai crescer o Noda Deu o dano, pode ver que ele vai pra cima O surzinho já recupou E tiro na cara insano do Noda, tropa Já tá quatro a três, um grande duelo, mano Não tá nada assim, ó Charim, tá... Ai, meu Deus do céu E vamos ver, mano Como é que tá o dano 1.145 Noda, 1.608 Turzinho Eita, já foi pra cima, já tá indo pra cima do Turzinho Tá indo pra cima do Noda, tá pegando mais na distância Respeitando, ó, mas ele dá um dano e ele já vai Eita, agora vai ruxar Agora vai ruxar, o Turzinho vai ir pra trás Descocou, vem na caixa, já tá indo pra cima Eita, tô Ó, essa jogada do Turzinho, tropa Muito eu morri pra ele nas antigas do X1 dos KIA Sabe por quê? Ele volta, volta, volta E quando tu vai pra cima dele, tu toma uma na cara O Noda já tá indo pra mim no Turzinho, deu dois É, mano É, mano Mano, o bagulho é louco Três rounds seguidos, mano Vai ser aí uma missão um pouco difícil, mas nada é impossível, né, galera Vamos ver Tá indo pra cima agora, já fez um gelo aéreo, porque ele é desse, tá ligado Pá Turzinho já puxou o SKS Abriu meia cara Tomando o olho Eita, já vem pra cima, Noda, na movimentação Tá esperando o adversário botar a cara Não pegou aí ninguém Matou o passarinho que tava ali voando Eita, tomou um K, pá Tomou um K, Noda, deu um tiro de doze também E agora? Eita, turzinho Um a zero, troca Lembrando que é melhor de três Se o Turzinho ganhar mais uma, não é melhor era Respira, melhor das três Pensa que dá Pensa que dá Vamos lá, pô Pô, represento Valeu, galera Valeu, xe Pô, meu, eu tô nervosando Eu também, cara Não, pode falar aqui, galera Uma coisa que vocês vão entender X1 é mais tenso que jogar campeonato Papo reto Porque X1 é um X1, tá ligado? Vou pagar Eu falei, mano, F1, não fico nervoso Mas X1, meu parceiro Enfim, a gente vai avançar e não avança O turzinho pegou a AG e Gelo Então, eu narrando Os caras ouvindo já sabem Que o cara, né Tá de AG Coletinho em dois O outro tem a AN O turzinho já tá esperando aquela maracutagem De só esperando aquela abridinha Tomar na cara Eita, pra essa hora aí Que o cara fica em choque Pensando que vai tomar uma Não contou, mano O turzinho como ele tava treinando controle total Ih, rapaz, já tá mandando emote Ih, se fosse o Noda ia ruxar, mano Puxou, puxou Mandou o bandeirão, o Noda também Na movimentação Turzinho, Noda Não passou o piloto Ave Maria, doido Olha o famoso 1k pra troca O pau que tá quebrando Quanto é que bateu essa desert aí? 445, troca É, mano Galera Galera, 3 minutos pra fechar a aposta Galera, vamos lá, galera Aposta aí, mano Aposta aí Caralho Agora o turzinho tá de AG E 12, troca Full 2 Noda tá só 2, 12 Não, uma 12 Porque tá bugada a outra Não vou falar os itens dele Pra né O turzinho botou aquele gelo em falso Pra ver se o cara cai Tô mais um Tá só um pouquinho Ah, que x1 engraçado Troca Vai turzinho, puxa turzinho Puxa turzinho Já ficou na maldade Ih Da misera Doido É o famoso Milhões, troca Troca Eu não, eu não dá pra Troca, pra mim x1 Turzinho Só se fosse de MP E eu tenho que fechar live Por quê? Porque quando eu tô em live Minha internet aqui não é tão boa Eu fico lagado, tá ligado? Aí eu vou 17 ping e eu vou Troca, agora tá de igual pra igual, mano Agora o Noda tá com colete capa 2x0 Realmente quem perde a primeira Fica um pouco em desvantagem Não aguento ter uns itens iguais Eita, já deu um aí aqui Não dá aquela vontade de luxar, né, tropa? Essa recuadinha do turno, mano Tinha que ser banida, credo Não tem como pegar ele, tropa Ah, acho que derrubo Ô, tô em live Qual foi? Qual foi? Ah, no Valerite é ruim, meu No quê? Engole ele, vai pra cima Engole ele, rebenta ele Eu tô jogando naquelas crocodilates que eu faço, tá ligado? Nossa senhora, quase É, galera, é ruim de narrar com eles jogando, ouvindo É que, tipo, você não pode falar muito, tá ligado? Entrega muito o jogo, mano Aí eu vou só falar mais a hora do... Mas já é a primeira, enfim? Não, já é a primeira eu cheguei Que é só paulada Segunda partida Eita É isso Parece que é mais rápido que a bala Sei lá Vamos mutar, mano Vamos mutar 163 casas na live, rapaziada Clica todo mundo pra seguir aí É nó Ô Não, não, não Não, não, não Ah não, não Não, 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 não Não Não, não Apesar Apeta Não Apêta Tava no bomb comigo. O Raphs que eu marcava no bomb comigo, fi. Cara, eu e o Raphs no bomb, ninguém entrava, fi. Ninguém, 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 ninguém. Ia roxar os cinco no valorantinho e nós, eu e o Raphs, segurava, fi. Corre muito, fi. Mãe! 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 Olha, eu só tô brincando com o Noda, mano. Eu só tô brincando, mano. Eu só tô brincando, mano. Deixa eu buscar a bunda. Tá bem, quando a senhora tiver oquecendo ali. É, não dá não, mano. Eu tenho banho esse moleque. Jorzinho! Não dá, mano. Não dá banho esse moleque. Bora de MP, bora de MP. Ah! Will, Will. Eu tenho... É aniversário do Fernando aqui? Ah, sim. Coisa. Aí. Jornal de MP. Tem que cantar parabéns, tá ligado? Tem que cantar parabéns. Ah, tem que descer. É pesado uma hora, né? Aí... Noda, jogou muito, Noda. A maçã. É muito chato, moleque. Sabe o que é o mais chato, Turzinho? Correr, mano. O bagulho de correr, mano. Não, é, mano. Não é, mano. Não é o correr. Todo mundo corre, mas... O errado já era, mano. Sim, mano. O problema pro meu é saber ganhar do cara fazendo isso aí, tá ligado? Xizu já é nervoso. Tá jogando com o Turzinho ainda, fi. É. Começa a recuar e a hora que você vai dar um passo a mais... Vou pagar, Tropa, vou pagar. Turzinho! Oi. Deu 7 milhões e 439 mil de prédios. O problema! Tropa, imagina vocês com 7 milhões de moedas. Pra isso, o Noda teria que ganhar. Porque todo mundo apostou, tipo, mais no Turzinho, tá ligado? Paguei, Tropa. Não, se o Noda pega ganhar, tem gente que fica rica aí. Cadê? Alguém quer jogar aí, mano? Aí, certo, certo, certo. O que você vai jogar? Tô com 34 cincadeira. Eu vou sair, mano. Eu vou sair, mano. Tem que sair. Por aqui, ó. Valeu, Geral Colô aí, ó. Tamo junto. Valeu, Tur. Amanhã tem live. E é nóis, Will. É nóis, Sheik. Valeu, Joe. Valeu, João. Valeu, Noda.